E ontem à noite a polícia militar foi acionada depois que um feto foi encontrado num banheiro da UPA aqui de Juazeiro, que funciona lá no bairro Castelo Branco. Foram os funcionários que faziam a limpeza do local que encontraram o feto e avisaram a administração. O banheiro foi isolado e, de acordo com a polícia técnica, o feto é do sexo masculino e teria mais ou menos quatro meses de formação. A mãe ainda não foi localizada e a polícia vai aguardar mais alguns dias para ver se ela é encontrada. Caso contrário, fará o sepultamento.